Desde 2007, famílias que moram em unidades de conservação do Amazonas são beneficiadas pelo programa Bolsa Floresta. Eles recebem um benefício para manter a floresta em pé. Atualmente, 9.421 famílias são beneficiadas em 16 unidades de conservação. Seu Acione é presidente da Associação de Moradores da RDS Mamirauá e há mais de quatro anos gerencia entre várias atividades o monejo do pirarucu e tambaqui, produção de farinha e artesanato. É um intercâmbio que a gente faz entre associações, que às vezes tem algumas associações que estão lá em cima, já estão mais organizadas, tem outras que estão se organizando. Tem a questão da troca da diretoria também, que troca em dois anos, umas troca de quatro em quatro anos. Então tem essa diversificada de diretores aqui, que são presidentes, secretários, tesoureiros, conselho fiscal, então isso para a gente é um aprendizado muito grande. Ele é um dos quase 60 líderes que participam pelo menos duas vezes no ano de um encontro para debater soluções, propostas e melhorias da qualidade de vida e economia dos ribeirinhos. Eles estão aqui para criticar, propor, sugerir e com isso construir programas cada vez mais afinados com a sabedoria, com a realidade das comunidades ribeirinhas onde atuamos. O encontro acontece até esta sexta-feira na sede da Fundação Amazonas Sustentável.